Então, está-vos um bocadinho para falar? Já, um bocado a falar de diretor e vamos tocar cá. Na escola? Altamente. O que é alguém a tocar? Vamos abrir com o novo single onde tu foges daqui e eu bato no vófio. E ele lamento, ele lamento. Vai ser fixe. Pode ser que alguém apanhe a nossa palhaça com a boca? Pode ser que seja ele. E tu, também vais tocar aí? Eu não sei, não sei, não sou diretor. Estou com a minha banda só das mãos. Mas também tu já estás fixe, não é? Já, já. Estamos a fazer bem. Ei! O que foi? Perdi a ganso. Ei, que cena. Olha, perdi o meu último maio. Ei, peraí que eu estou a encontrar. Espera aí. Vê se não caiu para esse lado. Espera aí, vamos ver. Olha, não encontro nada aqui. Não caiu para esse lado. Ei, não está aqui nada. Mano, depois de pegar o dinheiro. Mas o que eu tens? Não, não, não tenho nada. Já vou ouvir. Pode virar a metade. Não confias a mim? Mais óbvio, não estou mais assim. Não estou comendo nada. Ei, estou louco. Fui confiante aí, pão. Já vou ouvir. Todos mesmo. Não estou comendo nada aqui, pão, não estou comendo nada. Tudo bem. Não estou comendo nada. Eu vou ouvir. Obrigado.